Nessa terça-feira começam as semifinais da Liga dos Campeões, temporada 2023-2024. E, novamente, o Real Madrid está no caminho do Bayern de Munique. Das últimas vezes que o Bayern de Munique enfrentou o Real, principalmente na semifinal, o Bayern de Munique não teve um desfecho tão satisfatório, né? E o Real Madrid, na maioria das vezes, se classifica. E das últimas três vezes que o Real Madrid esteve na casa do Bayern, disputando a Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu duas vezes por 2x1 e uma vez por 4x0. Então, o Real Madrid é, sim, um adversário bem indigesto para os bávaros do Bayern de Munique. Além disso, nós temos 16 alvos da Copa do Brasil, começando também nesta terça-feira, e alguns outros jogos extras que a gente vai comentar no dia de hoje. Meu nome é Théo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário por aqui. Fica o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum planejamento e também para conferir outros vídeos disponíveis por aqui. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 30 de abril. Bom, como a grade dessa terça-feira é um pouco mais voltada para a parte da tarde, vamos começar já nesse jogo de expectativa muito alta, principalmente na parte do entretenimento. Bayern de Munique e Real Madrid. Olhando primeiro para a cotação, como eu acho que a gente deve sempre fazer, entender qual é a expectativa do mercado. Vemos aqui um levíssimo, mas bem leve mesmo, favoritismo para o Bayern, na verdade. A gente pode afirmar que isso aqui é um jogo parelho, lembrando, primeiro jogo na Allianz Arena, na casa do Bayern, segundo jogo definindo no Bernabéu. As últimas vezes, como eu falei, que o Real Madrid esteve na Alemanha, foram três vitórias consecutivas e na maioria das vezes também. O Real Madrid elimina o Bayern nessa fase. Geralmente eles se enfrentam ali, né, quartas, semifinais, e o Real Madrid, na maioria das vezes, leva a melhor. Quando o Bayern não precisa enfrentar o Real Madrid, aí as coisas ficam um pouco mais acessíveis. Quando nós temos um mercado sem expectativa ou com uma expectativa de jogo parelho, isso por si só já passa uma mensagem de que, se houver aqui, nos primeiros minutos de jogo, uma compensação para um lado ou para o outro, ou seja, uma equipe muito superior à outra, teremos uma correção de preço. Então, para você que trabalha ao vivo, como eu, numa bolsa esportiva, essa é a nossa principal função. Corrigir o preço em caso de um mercado equivocado. Não que o mercado tenha errado, mas, por algum motivo, uma equipe se afastou demais na marcação, recuou demais o bloco, uma outra equipe está dominando muito na recuperação de segunda bola, por algum motivo. Naquele intervalo do jogo, uma equipe está muito superior à outra, e aí o mercado tem que fazer a sua correção natural. Já adianto que essa vai ser a nossa primeira percepção, provavelmente, em relação ao trabalho. Primeiro vamos falar de desfalque, antes da gente falar sobre as estatísticas, e depois a gente confere se esses desfalques vão ser, de fato, muito importantes ou não. Primeiro desfalque do Bayer, que me preocupa, na verdade, o único que me preocupa, porque o zagueiro, o Pamecano, ele vai ser substituído pelo Minjai, provavelmente, ou, não sei se a gente vai ter o Dyer, mas, muito provavelmente, o Minjai deve ser o substituto do Pamecano. Opinião minha, tá? O Pamecano é um jogador ainda jovem, porém, tem cometido falhas importantes, principalmente em Liga dos Campeões. Já vimos o erro dele no jogo contra a Lazio, no jogo de ida, que culminou na derrota do Bayern de Munique, e logo em seguida, ele estava expulso na Champions, ele entrou num jogo de Bundesliga, contra o Bochum, fora de casa. Ele fez a mesma coisa, ele cumpriu a cartilha, ele fez um penal, foi expulso, no mesmo lance. Então, é um jogador que me chama um pouco a atenção pelo desastre que ele comete em alguns momentos. Não é um jogador ruim, mas ele é um pouco desajeitado e tem essa pecha de cometer alguns erros em situações importantes, tá? Outro desfoque muito, talvez o mais importante do Bayern de Munique, é o Leroy Sané. Para mim, o Leroy Sané, sim, ele vem num período de seca em relação a gols, mas é um jogador extremamente importante na construção ofensiva, para carregar o time para frente, para dar essa amplitude para o time também, porque ele joga bem encostado ali na linha lateral do lado direito. É um jogador que corta para dentro e bate muito bem, um jogador que dá muitos passos para gol ou que constrói jogadas de gol. E, na minha opinião, se ele não jogar, realmente é um desfalque muito grande. Então, o para casa é conferir se o Leroy Sané vai estar disponível ou não. Acredito que não, tá? Então, para mim, é um desfalque bem importante na área de construção do Bayern de Munique. Falando do lado do Real Madrid, o Real não vai poder contar com o Cavarral, que está suspenso. O Cavarral fez uma partida excepcional contra o Manchester City. Provavelmente, no lugar dele, vai entrar o Luka Vasquez, que fez um excelente jogo também contra o Barcelona. Não é o clássico, né? O 3x2 do Real Madrid, que praticamente deu o título do espanhol para o Real. O Real ainda foi vencer a Real Sociedad fora de casa agora. Então, é um título que já está debaixo do braço do Real Madrid. E foi uma grande partida do Luka Vasquez naquele jogo contra o Barcelona. Se não me engano, ele deu uma assistência para o último gol do Bellingham e também fez um dos gols da partida. Então, mesmo sem o Cavarral, o Real Madrid deve entrar com uma linha defensiva bem organizada, na minha opinião, e da parte da frente, o Real Madrid sem desfalque. Vamos falar um pouquinho sobre estatística. Vou trazer um pouco dos dados da Bundesliga e da La Liga. Vocês interpretem, obviamente, o nível de enfrentamento. Apesar de achar que é na La Liga, o nível de enfrentamento esse ano não é tão exagerado assim, tá? A Bundesliga tem sido difícil, tanto é que o Bayern de Munique não vai conseguir se bobear nem ficar na segunda colocação. Vamos ver nesse ano. O Bayern saiu na frente em casa em mais de 80% dos jogos. Realmente, dentro de casa, o Bayern de Munique não fez feio. Foi uma campanha muito sólida. 51 gols marcados na Alianza Arena. 12 gols sofridos, uma média de quase 4 gols por partida. O que dificulta essa média chegar a 4 gols é realmente os gols sofridos. O Bayern de Munique marca muito dentro de casa. O Real Madrid também é uma equipe fora de casa com muita iniciativa. Não falhou em marcar em nenhum jogo. O Bayern já conseguiu falhar em marcar em algum deles. Se eu não me engano, nas duas derrotas, se eu não estou enganado, o Bayern de Munique não marcou gol. Não lembro se foi um jogo ou dois. E o Real Madrid também tem um nível defensivo muito sólida, ficando praticamente com a mesma média de gols sofridos do Bayern de Munique com um jogo a mais sendo disputado. Uma curiosidade nas finalizações é que o Real Madrid precisa de praticamente uma finalização a mais no alvo para marcar um gol do que o Bayern. O Bayern precisa de 2.9, o Real Madrid de 3.7 quase. Isso quer dizer que o Bayern de Munique é um pouco mais letal nos seus contra-ataques. Mas aí a gente tem que pesar um pouco o desfalque do construtor Leroy Sané, se de fato for confirmado. O Bayern de Munique também tem criado mais grandes chances por jogo. Porém é bom lembrar que o trio de ataque do Real Madrid está muito entrosado e isso pode não ser um problema tão grande assim. O Bayern no primeiro tempo marca um pouco mais de gol, sofre um pouco menos, tem mais vitórias e menos derrotas, mas sinceramente me parece um primeiro tempo bem parelho. No segundo tempo, o Bayern de Munique atropela o Real em relação a gols marcados, mas sinceramente a gente tem que entender que o Bayern de Munique tem níveis de enfrentamentos diferentes. Por exemplo, só no jogo contra o Mainz, se eu não estou enganado, ou foi contra o Mainz, ou foi contra o Colônia, eu tenho quase certeza que foi contra o Mainz. Foi contra o Mainz. Só nesse jogo, o Bayern de Munique marcou oito gols. Então a gente tem que entender o nível de enfrentamento. Dificilmente a gente vai ver o Real Madrid na La Liga socando oito gols fora de casa em um adversário. Então eu vou deduzir um pouquinho desse número e entender também que é um segundo tempo bem parelho. As duas equipes exploram muita bola aérea. Se o Real Madrid tem o Rudiger que sobe para poder cabecear, o Bayern de Munique vai ter o Minjai, o seu zagueiro alto, vai ter também o Dier, provavelmente, e também vai ter o Harry Kane que marca muitos gols de cabeça. São duas equipes que finalizam muito de fora da área, mas aí provavelmente sem o Leroy Sané, o Bayern de Munique vai sentir um pouco dessas finalizações. Vai sobrar um pouco mais para o Kimmich. Já o Real Madrid, a maioria dos seus finalizadores vão jogar. O Real tem sofrido mais gols de cabeça do que o Bayern de Munique e como se trata de um jogo parelho, obviamente, essa bola aérea pode ser um fator crucial. Jogos do Bayern de Munique tem mais estatísticas de over 2,5 do que o Real, mais de 70%, do Real Madrid menos de 50%. A maioria dos gols marcados do Bayern são no início do jogo. Seria excelente para o Bayern de Munique começar com um gol por aqui e nos minutos finais, tanto nos 30 minutos quanto nos 15 finais mais os acréscimos. Realmente são muitos gols marcados do Bayern por aqui e os gols sofridos, a maioria também nos últimos minutos. O Real Madrid marca com mais frequência no meio do primeiro tempo e no meio do segundo e sofre com mais frequência nos minutos iniciais. Vamos ver se o Bayern consegue aproveitar esse tipo de informação. O Bayern não tem uma característica de ter tantos amarelos, mas isso vai de acordo com o jogo. Por exemplo, vou traçar um cenário aqui com vocês. O Bayern de Munique é um time que costuma ter mais a posse, então ele não necessariamente precisa ficar cometendo falta. Porém, se o Real Madrid, por exemplo, faz 1x0 no placar no primeiro tempo, provavelmente o Real Madrid vai jogar de maneira reativa. Então é o Bayern que vai jogar com a posse, mas com linha muito alta. Em compensação, do outro lado, a gente tem Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham. São jogadores com muita velocidade no contra-ataque. E caso a linha defensiva do Bayern não consiga conter esses jogadores, provavelmente os cartões amarelos vão começar a aparecer. Então nesse cenário, ao vivo, um cartão amarelo para o Bayern seria interessante. Mas a média é de poucos cartões para o Bayern e de bastante cartão para o Real, uma média de quase 2,5 por jogo. Me parece um jogo ali para 3 cartões, talvez, a não ser que o Real Madrid saia na frente e aí instaure nessa necessidade de matar as jogadas do time do Bayern de Munique. Aqui os principais jogadores do Bayern, o Kane com 35 gols marcados na Bundesliga e 8 assistências. O Leroy Sanec está há muito tempo sem marcar, mas continua sendo o maior assistente da equipe. É esse jogador que você precisa conferir se ele vai estar disponível ou não. Uma ausência dele por aqui vai ser sentida sim pelo Bayern. O Muziala estava com lesão no tendão, se eu não me engano, e vai voltar. E o Thomas Miller, que é um excelente coadjuvante e nesse jogo vai ter que fazer uma participação de gala para poder ajudar o time do Bayern de Munique. Do lado do Real Madrid, não temos o Cavarral, que participou de 4 gols e 3 assistências na La Liga. Teremos Vini Júnior, Bellingham, Rodrigo, Valverde, que finaliza muito bem na temporada passada, marcou vários gols de fora da área. No jogo contra o City, fez aquele 3x3, aquele golaço. E tem como coadjuvante no banco o Rosselló. Mas eu não sei se ele chega a entrar. Vamos ver. Prováveis escalações para esse jogo. Vamos começar aqui pelo Bayern de Munique. Manuel Neuer no gol. Isso é excelente, uma notícia excelente para o Bayern, porque quando tem que jogar o Orestes é um problemão. O Neuer jogou contra o Arsenal e, na minha opinião, fez muita diferença. Kimmich, o Minjai, o Dyer e o Davis, voltando. O Davis cumpriu suspensão contra o Arsenal. Goretzka, Pavlovich, que provavelmente vai cumprir a função no lugar do Leroy Sané. O Thomas Miller, Muziala, o Gnabry e o Harry Kane. O Gnabry sempre um jogador bem agressivo que participou daquele gol que fez o gol. Primeiro gol do Bayern na Inglaterra, 1x1 contra o Arsenal. E esse Pavlovich aqui realmente é a resposta talvez que a gente precisava sobre a escalação do Leroy Sané que não deve estar disponível. Do lado do Real Madrid, provável escalação do Real, Lunin no gol, que fez uma boa disputa de pênalti contra a equipe do City, mas eu ainda acho um goleiro um pouco abaixo. Lucas Vazquez no lugar do Carvajal, Rudiger, Tioameni e Mendy. Na minha opinião, o Mendy é um jogador muito constante na defesa. Se você é um trader por aqui, só vou repetir o que eu falei ali no início de maneira bem rápida. É um jogo onde o mercado espera uma paridade, um jogo sem superioridade, pelo menos no início. Se por acaso uma equipe dominar a outra durante os primeiros minutos, teremos correção de preço. E aí você pode aproveitar, desde que você obviamente trabalhe numa exchange, numa bolsa suportiva. Eu sempre deixo o link aqui embaixo da minha parceira a Betfair para você se inscrever, aproveitar o bônus de boas-vindas, que é exclusivo para quem é estudante, quem está aprendendo, quem erra para poder aprender, que eu acho que a melhor maneira de aprender é você errando. E aí você tem os reembolsos semanais e também tem o curso aqui embaixo gratuito para você aprender bem mais sobre trade. Se você é um panter por aqui, sinceramente, eu poderia utilizar o critério dos últimos encontros do Bayer com o Real Madrid para poder te indicar uma dupla chance do Real. Por si só, já seria o suficiente, talvez, pela camisa do Real Madrid. Porém, o que vai muito de encontro é a ausência do Leroy Sané. Se de fato essa ausência for confirmada, como parece, pela presença do Pavlovich na escalação, me parece que o Bayer vai perder muito na parte criativa. Então, só se o Real Madrid fizer um jogo muito abaixo defensivamente, se o Lunin falhar muito na parte das defesas, que eu vejo o Real Madrid realmente ficando atrás desse confronto. Para mim, enquanto o Leroy Sané não é titular ou não esteja presente, eu vejo sim uma leve superioridade na questão de elenco e de poder de reação do Real Madrid. Por isso, acredito que essa dupla chance do Real pode ser interessante. Se você pensa em trabalhar o mercado de gols, das três últimas vezes que o Bayern de Munique recebeu o Real, tivemos um jogo 2,5. Na maioria das vezes é um jogo 2,5, para ser sincero. Na maioria das vezes o Bayern de Munique consegue marcar no Real. Na maioria das vezes o Real Madrid consegue marcar no Bayern. nas duas últimas vezes que o Real Madrid venceu por 2 a 1, o Bayern saiu na frente e o Real Madrid virou e o primeiro tempo teve um gol para poder abrir o segundo. Porque como a gente está falando aqui de um jogo de ida, não necessariamente a gente vai ter um jogo extremamente aberto ou a necessidade desse jogo ser aberto. Então o que vai fazer esse jogo ficar aberto, mesmo ele não precisando, é um placar desempatado. E quanto mais distante é o placar, mais aberto vai ser. Se o Bayern de Munique sai na frente, você tem o Real Madrid tentando se expor um pouco mais, mas não é ainda uma necessidade extrema do Bayern de contra-atacar. Ele pode tentar proteger a vantagem. Agora se o Bayern consegue marcar um segundo gol, aí a exposição do Real Madrid vai ser acima da média e os contra-ataques do Bayern podem ser ainda mais perigosos. Então quanto maior a distância entre as duas equipes no placar, mais espaços a gente vai ter no campo para trabalhar o mercado de gols. Eu gosto de pensar num cenário de ambas marcas para começar. Eu acho que as duas equipes têm capacidade de marcar uma na outra por aqui, principalmente com uma cotação mais alta, ou acima de dois. E eu só trabalharia o 2,5 se houvesse um gol no primeiro tempo. Aí eu buscaria talvez dois gols no segundo. Enquanto o jogo estiver 0x0, eu só trabalharia no seguinte cenário. Enquanto o jogo estiver 0x0, eu prefiro ficar de fora. E se por acaso o primeiro gol da partida sair na segunda etapa antes dos 60 minutos e eu entender ali pelos espaços que vale a pena buscar mais um gol, no máximo então eu buscaria o over limit, que seria o over 1,5 com uma odd mais alta. Agora um gol cedo, um gol no primeiro tempo, dá para tentar buscar um cenário de 2,5 se as equipes estiverem se expondo em relação a espaço. E o Real Madrid pode sim tentar buscar pelo menos um empate fora de casa. Para mim, nas ausências, a ausência do Leroy Sané vai ser muito sentido se for confirmada e com isso o Real Madrid pode tentar buscar pelo menos um empate aqui fora de casa. Lembrando, em relação a ser camaleão a se adaptar, para mim o Real Madrid é mais favorito. Então mesmo que o Real Madrid tenha que partir para cima ou se defender para contra-atacar, o Real acho que faz isso de uma maneira mais natural. O Bayern de Munique tem um pouco mais de dificuldade. Eu acho que o Bayern se comporta melhor propondo o jogo. Se ele tiver que recuar para poder contra-atacar, principalmente sem o Leroy Sané, que é o construtor de velocidade dessa equipe puxando a equipe para o ataque, acho que ele pode ter um pouco mais de dificuldade. Na Copa do Brasil, já aqui na fase de 16 avos, nós temos confrontos ida e volta. Então é muito importante porque isso influencia bastante nas cotações. O Bahia do Rogério Senna, por exemplo, que vai bem no Campeonato Brasileiro, dentro de casa principalmente, enfrenta o Criciúma. O Criciúma, que é um adversário principalmente um visitante totalmente indigesto. Para quem não lembra, o Criciúma esteve fora de casa contra o Galo, empatou 1x1. Já tinha vencido aqui o Brusque em março, também no mês passado. E agora fez 4 no Vasco, na casa do Vasco. Então é um adversário, sim, muito chato. Já o Bahia, dentro de casa, venceu de virado o Fluminense e bateu o Grêmio por 1x0. Então é um jogo de ida, sim, um pouco mais puxado para o lado do Bahia. Dá para você pensar em alguma coisa que não leia a pior equipe em campo no Criciúma, se você é um trader. Dá para pensar em alguma coisa num 0,25 do Bahia, se você é um panter. Talvez até, se o Criciúma estiver na frente do placar, pensar numa situação de dupla chance do Bahia. Lembrando que é um jogo de ida, então para o Criciúma buscar um empate fora de casa é sim um resultado muito bom. Então dependendo do comportamento do Criciúma, pode ser interessante pensar em alguma coisa a favor do Bahia. Às 20 horas, o Grêmio visitou o Operário, o Operário que é o quarto colocado na Série B. Se eu não me engano, dois jogos e duas vitórias. Venceu aqui o Havaí em casa e o Ituano fora de casa. Enfrenta um Grêmio que já perdeu para a equipe do Vasco por 2x1, que venceu o Paranaense em casa por 2x0, venceu o Cuiabá também em casa por 1x0, conseguiu uma excelente vitória para se manter vivo na Argentina contra os estudiantes e agora perdeu para o Bahia que a gente acabou de comentar. O Grêmio é favorito nas cotações, mas pelo fato de ser um jogo ida e volta, eu tomaria um pouco de cuidado. Para mim é um favorito que pode se complicar por aqui porque o Operário é um time bem chato e nessa temporada no início já mostrou isso. O Atlético Mineiro vem muito embalado, segundo colocado no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Esporte. O Esporte começou com vitória também, 3x2 para cima do Amazonas e 2x0 para cima do Vila Nova e o Galo vem de 3x0 para cima do Cuiabá, 3x2 no Penharol, 3x0 no Clássico no Derby contra o Cruzeiro, 1x1 contra o Criciúma, a gente também comentou do Criciúma aqui também e no início do Campeonato 0x0 com o Corinthians. O Galo com esse novo treinador já começou a se acertar, o Scarpa jogando muita bola, buscando ali o Ruc e o Paulinho na artilharia, então me parece sim que para esse primeiro jogo o Galo é bem favorito, se ele se comportar como tal, dá até para buscar alguma coisa a favor do Galo por aqui. Nas opções de jogos extras, jogos complementares para essa terça-feira. O Ipswich, na minha opinião, é outro favorito que pode se complicar aqui contra o Coventry. Quem não lembra do Coventry? Esteve na FA Cup que eliminou o time do Wolverhampton, que deu um trabalho danado para o United, levou o jogo para os pênaltis, depois está perdendo por 3x0 no segundo tempo, conseguiu um empate e quase se classificou se não fosse um gol impedido no último lance do segundo tempo da prorrogação. É sim uma equipe então que pode complicar a vida do Ipswich, que precisa vencer para não deixar o Leicester e o Leeds escaparem na liderança afinal as duas primeiras colocações da Championship dão vaga direto para a Premier League lembrando que são 24 equipes aqui na Championship então é um número de rodadas um pouco maior. Para mim, os últimos jogos que eles se enfrentaram, olha só, o Ipswich venceu a última mas foram duas vitórias do Coventry e dois empates das duas vezes que o Ipswich teve na casa do Coventry ele não venceu. Então eu tomaria um pouco de cuidado por aqui. Além disso, às 8 horas na semifinal da Copa da Liga da Argentina o Estudiantes enfrenta o Boca Juniors um jogo único e quem vencer se eu não me engano vai enfrentar o Vélez na final. Também é um jogo bem interessante de se fazer. Às 15 horas temos Copa do Rei e o Al-Tihad contra o Al-Hilal também é um jogo bom o Al-Hilal favorito perdeu aquela invencibilidade toda para a equipe do Alain mas continua sendo disparado o melhor time da Arábia Saudita provavelmente favorito também para levar essa competição por aqui e tem o jogo da volta também na Conca Champions na Conca Caf entre Pachuca e Clube América primeiro jogo 1x1 para ver quem vai para a decisão jogo de semifinal também pode ser interessante para quem fica acordado até mais tarde. Vou ficando por aqui muito obrigado pela sua companhia vejo você amanhã para a gente falar sobre mais uma semifinal da Liga dos Campeões PSG e Dortmund outros jogos da Copa do Brasil e outros jogos também complementares para a gente poder trabalhar um grande abraço. PSG e Dortmund Amém.